Novamente, eu estou aqui, repórter por um dia, para o canal da Liz. E olha, já tem a mulherada aqui. E eu vou perguntar para algumas meninas como é que está o coração delas e para ver Jean e a Man. Fiquem por aqui. E aí, amiga, como é que está o seu coração? Amigo, milhão. Nossa, muito emocionante. Muito ansiosa? Estou demais. De lá do interior, de São José dos Campos. E você, de onde que você é? Eu sou de dois corpos, do interior de São Paulo. Está muito nervosa? Muito, só aqui. Não sei nem como vai ser a reação daquele entrar. Você, amiga? Oi, eu sou de Brotas, São Paulo também. Nossa, já deu calor, já deu tempo. Está tremendo. Demais. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Qual que é o teu nome? Leila. Leila, você é de onde? Brotas. E está nervosa? Completamente. Vai gritar? Vai parar, não gritar, não gritar, não gritar, não gritar, não sou de grito. Vem aqui pra mim. Olá, meninas. Dá um oi. Quero filmar vocês. Dá um oi. Olha isso aqui. Está linda. Estão animadas? Quasei. Eu estou vendo homens aqui também, tá vendo? Os homens vieram assistir Jan Yaman. Não? Já disse que não. Vieram, não vieram? Aí, ó. Está certo. Ele vai ficar. Faz duas filas, por favor. Só vou tirar a pedida de cadastro. O que é oi? Uau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.